Estou aqui mais uma vez para dar esta dica para vocês. Na verdade não é nem dica, né? Eu quero mostrar para vocês este novo esquema que eu arrumei aqui para fazer escoramento de laje. E eu quero para mostrar aqui essas escoras metálicas. Vou falar um pouquinho a respeito delas no vídeo de hoje. Vamos lá? Bem, este aqui já é o segundo escoramento de laje que eu faço. E o primeiro escoramento que eu fiz, eu não utilizei essas escoras metálicas. Eu utilizei essas escoras aqui que são as mais comuns, escoras de eucalipto. Agora eu estou fazendo o escoramento da laje com essas escoras metálicas. E aí para mim saiu muito melhor utilizar essas escoras. Elas não são compradas, né? Elas são alugadas. Então um dos problemas que eu tinha aqui era que toda vez que eu fazia o escoramento da laje com essas escoras de eucalipto, eu ficava com essas escoras todas acumuladas. Neste caso, utilizando essas escoras metálicas, eu não tenho mais esse problema, né? Terminou a obra aqui, né? Depois de bater a laje, eu as devolvo para o dono. Pago apenas o aluguel e a minha obra fica limpa. Não tão limpo como está agora, né? Então como funciona essa escora? Veja bem. É uma haste de metal. E dentro dessa haste é formada por duas bases. Tem uma base fixa, que é essa de baixo. Tem aquela base ali. Se for uma laje, como é o meu caso, nem preciso colocar nada embaixo. E junto com essa base fixa de baixo, tem uma outra base, essa base superior, que possui esses furos, juntamente com esse gancho aqui. E aí você trava aqui com essa base giratória, que tem uma rosca aqui. Você vai regulando, vai girando e ela vai subindo e descendo, de modo que você consiga alcançar a treliça lá em cima com aquela barra e fique bem firme, bem apertado. Ela não desce. Então você regula, ela aumenta o seu comprimento e diminui o comprimento de acordo com a sua necessidade aí. Basta que você regule essa parte móvel e aí você regula, né, conforme a sua necessidade, todo o seu vigamento aí, toda a sua estrutura da laje. E depois você tem um escoramento de qualidade. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque muitas pessoas ainda preferem comprar a escora de eucalipto do que alugar a escora metálica. Pra mim, vale mais a pena, se tornou mais interessante alugar. E eu recomendo pra você essas escoras metálicas. A não ser, pessoal, para aqueles que utilizam a escora de eucalipto com uma grande frequência, né? Tá sempre batendo laje, tá sempre fazendo escoramento, tá sempre necessitando desse tipo de escora de eucalipto, que essas que estão aqui no chão. Se for esse o seu caso, vale a pena você usar ela. Agora, se você vai utilizar apenas uma vez, é melhor que você alugue a escora metálica, porque vai ficar bem mais viável pra você, né? Então tá certo, olha só. Como é que tá aqui, essa laje aqui já foi totalmente escorada. É uma laje um pouco grande, né? Ela possui aqui 130 metros de laje. Então pegou aqui, pegaram aqui mais de 100 escoras metálicas, muita coisa. Então repare aí, pessoal, se eu tivesse que comprar escoras de eucalipto, como essas aqui, imagine quantas escoras eu não ia precisar comprar, que eu iria fazer com tantas escoras de eucalipto no final. Poderia tentar revender, eu poderia tentar desmanchar, cortar e fazer algum móvel, inventar alguma coisa, certo? Então me disseram que era bom alugar essas escoras e aí está. Aluguei, escorei e são muito boas, tá? Então vou ficando por aqui, eu queria mostrar essa armação, esse escoramento de laje aqui pra você. Em breve essa laje vai ser batida e quem sabe eu faça um vídeo aí pra postar no canal. Um abraço e até a próxima!